Pode subir mesmo Bora Isso aqui me lembra Uma cena famosa, viu Independência ou morte Tira aí a foto, a foto, a foto É a foto da independência de Jaboatão Jaboatão é uma cidade Que viveu uma batalha histórica Importante pro Brasil Importante pra Pernambuco Onde nós expulsamos os invasores Da nossa cidade E hoje, esse ano Não vai ser diferente Nós vamos expulsar os invasores Da prefeitura de Jaboatão E a nossa batalha agora É pela saúde, é pela educação É por infraestrutura É pelo nosso povo E nós vamos vencer essa batalha mais uma vez Nós vamos reescrever Uma nova história pra Jaboatão Bora comigo, é 11 É 11 E Deus É 11 Tchau.